A Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações acredita que a parceria firmada entre Angola e a Turquia não só trará enormes benefícios ao nosso país, bem como impulsionará o desenvolvimento em várias áreas. Que Angola pretenda atrair investidores da Turquia, que tragam a nossa economia, não só capital financeiro e tecnologia avançada, mas que tragam sobretudo o know-how que nos permita diversificar e aumentar com rapidez e eficiência a nossa produção interna de bens e de serviços. Melhorarão os rendimentos dos nossos cidadãos e as nossas exportações serão mais diversificadas. O presidente do Conselho de Administração da IPEX, engenheiro António Henrique da Silva, falou sobre a relação entre os dois países quando fazia apresentação das oportunidades de investimento existentes no nosso país no Fórum Económico Empresarial Angola-Turquia. E certamente que daqui para frente e com a facilidade agora existente em função da disponibilidade da linha aérea Turkish Airlines com dois voos semanais a partir de Luanda para Istambul, criarem aqui uma dinâmica ainda maior de troca de intercâmbio e deste modo a nossa balança comercial sair da ordem dos 130 e poucos milhões para os 500 milhões que se almejam. A relação Angola-Turquia não beneficia apenas o nosso país, os turcos também ganham um grande parceiro. Do ponto de vista prático, primeiro ela ganha mais um espaço, mais um mercado, mais um potencial parceiro cujas vantagens, cujas características se encaixam na sua visão de desenvolvimento externo e obviamente que a Angola ganha também um parceiro importante. Henrique da Silva garantiu por outro lado que a IPEX estará sempre disponível para ajudar os empresários angolanos interessados em investir na Turquia. E é importante que nós percebamos a visão da sua Excelência, Sr. Presidente da República e as oportunidades reais que existem. Muitas das vezes nós temos receio de o fazer, precisamos de ser acompanhados e precisamos de ter interlocutores que nos ajudem e que nos indiquem. A função da IPEX, não de forma isolada, mas pode também contribuir, dada a sua componente de exportação e internacionalização das empresas e certamente com a parceria que já temos com a DEIC, que é um braço importante do empresariado turco, vamos encontrar formas de não apenas colaborarmos na materialização de projetos de investimento, mas também na troca de know-how e do conhecimento e de experiências mútuas. Depois da apresentação, os empresários turcos mostraram que estão atentos a alguns setores. No metal sector, nós produzimos fósseis e mistérios, sanitaria para a construção. Então, nós ainda estamos investigando, mas hoje nós estamos amizados com a ZI, a free industrial zone área, que é bem organizada. E se planearmos e se encontrarmos o certo parceiro, nós vamos fazer isso em ZI. A comunidade organizada. Nós agradecemos IPEX, nós agradecemos muito a eles, porque eles nos levam para as oportunidades em Angola. Nós vamos para a ZI, a special economic zone, nós vimos fábri, eles nos apresentaram a apresentação. Aparentemente, já desempenhamam 6 mil Angola, e parece que crescer. Então, isso é bom, isso mostra promissão em Angola. A Câmara de Comércio Angola-Turquia promete trabalhar para auxiliar os investidores turcos. Estes acordos permitem que a Câmara tome exatamente uma posição diferente na identificação de investimento a nível do comércio, da indústria, para que tenhamos então uma posição de ver Angola desenvolvida. O Fórum Económico Angola-Turquia ficou marcado com a presença dos presidentes de ambos os países e com a assinatura de vários acordos ligados à indústria, agricultura, comunicação e tecnologia. Há oito anos que somos TV Belas. Feita com amor para a sua casa.